E aí, pessoal? Bom, então a gente vai agora para a revisão do volume 2 da Biologia C, onde a gente vai trabalhar o reino monera e já começa um pouquinho com o reino protista, né? A gente começa, então, aqui com o reino monera. O reino monera é formado, então, principalmente pelas bactérias. São seres procariontes, unicelulares e que, na verdade, é bom destacar que é o único reino procarionte, né? E são seres que fazem autotrofia ou heterotrofia. A autotrofia pode ser por fotossíntese. Não esqueço que fotossíntese das cianobactérias é igual aos vegetais. A fotossíntese das bactérias e das ártias não libera oxigênio, libera enxofre, porque utilizam um ácido sulfídrico como fonte primária para a fotossíntese, certo? Em um lugar dado. Muito importante estar com isso. E ainda tem o fenômeno da quimiosíntese, que é restrito aqui do reino monera. A heterotrofia pode ser por decomposição. Não esqueço que esses seres são sapróbios, são decompositores, permitem o ciclo da matéria, isso é muito importante. Mas, claro, causam simbiose ou até mesmo parasitose e algumas bem problemáticas, né? São seres que são aeróbios ou anaeróbios. Na anaerobiose, pode ser por respiração anaeróbia, ou aquela que se utiliza de um aceptor diferente do oxigênio no final dessa respiração, certo? Pode ser usado enxofre, ferro, nitrogênio, tá? Ou vai optar por fermentação. Geralmente a fermentação que a gente trabalha aqui é a fermentação lática, certo? E a acética, são exemplos de fermentações fabricadas, então, por esses seres. Então, produtos como laticínios, né? Que a gente conhece, são feitos até sempre, então, utilizando bactérias. Bom, aqui a gente tem, então, o principal representante do grupo, que são as bactérias. Elas que a gente tem, então, o destaque, mas depois a gente vai falar dos outros exemplos aqui do grupo também. As bactérias apresentam, então, aqui algumas características celulares clássicas. A membrana celular, isso é óbvio, porque todos os seres vivos celulares apresentam a membrana universal. Isso é revisto na volume 2, também na Biologia A. Então, depois assista a revisão da Biologia A também, tá? A gente tem, então, aqui a membrana universal e, dentro dela, a gente encontra o material genético, que é um DNA circular. Pode ser chamado DNA circular, pode ser chamado de nucleóide, certo? Pode ser chamado de cromossomo bacteriano. Todos esses nomes são corretos, certo? O que importa é que o DNA tenha um formato de círculo. O nosso, ele é linear, ele é formato de linha. O deles é circular. Por quê? Porque, como não existe uma membrana organizando ali o núcleo, a membrana nuclear, o material fica no citoplasma, enzimas de clivagem podem quebrar esse material. Então, para que não aconteça isso, ele tem o formato circular, não deixando uma ponta para iniciar o processo de clivagem. Muito importante esse formato circular. Outros materiais genéticos de DNA menores, também circulares, são espalhados no citoplasma, que a gente dá o nome de plasmídeos. Os plasmídeos são estruturas muito importantes da gente destacar, porque elas podem ser transferidas de uma bactéria para outra e podem ser utilizadas, como também na biotecnologia. Hoje a gente altera esse plasmídeo para poder fazer inserção, então, de um gene que a gente quer dentro da bactéria, transformando esse ser vivo no ser vivo transgênico. Isso é muito importante para a gente trabalhar, por exemplo, na produção da insulina de forma artificial, utilizando, então, ali as bactérias na biotecnologia. Perfeito. Encontramos também aqui os ribossomos. Não esqueçam que não são quaisquer ribossomos aqui, são os ribossomos 70S. Isso quer dizer o quê? São ribossomos que apresentam uma diferença para os ribossomos eucariontes, que são 80S, certo? Mas são ribossomos, são as únicas organelas encontradas dentro do reino monero. É muito importante destacar a importância dessa estrutura, certo? Bom, beleza. Continuando, a gente ainda tem aqui por fora a parede celular. A parede celular vai classificar as bactérias de duas maneiras, como grama positiva e grama negativa. O corante de grama, ele pega a constituição da parede, que é de peptidio glicano. Se isso for somente peptidio glicano ou espessura normal, que é uma espessura relativamente grossa, o corante vai pegar com a beleza. Então, bactérias com a parede com espessura normal e de peptidio glicano, elas são coloridas pelo corante, então são chamadas de grama positiva. Já se essa parede for muito fina, como acontece com as camílias que a gente vai falar depois, ou se ela tiver uma camada lipoproteica por cima, o corante não pega. E aí ela passa a ser chamada de grama negativa. Ah, então grama negativa é que tem a parede diferente com aquele envoltório que a gente costuma chamar de cápsula? Pode até ser. Ou envelope também pode ser chamado de envelope, certo? Só que o que importa é que quem é grama negativo é porque, no caso, o corante não está pegando. Essa é a classificação verdadeira, certo? Que pode ser por uma camada mais fina também, ou porque tem uma camada extra por fora, certo? Perfeito. A gente ainda tem as fíbridas, não esqueça que as fíbridas não são cílios, são estruturas de fixação, são resistentes, são duros, né? E se fixa o hospedeiro ali, ou ancoramento em algum substrato específico. E temos aí o flagelo que serve, então, para movimentação. Nem fíbridas, nem flagelos são amexos, são especializações da membrana aqui. São estruturas diferentes porque elas não têm origem no centríolo, como a gente vê nos cílios e flagelos tradicionais. Perfeito. A gente segue até aqui agora a reprodução desses seres. As bactérias fazem reprodução por bipartição, uma célula vira duas. Posso chamar de mitose? Não. Porque para mitose eu preciso de uma organização em fases. Profas, metáfase, anáfase, telófase. E não tem como acontecer isso nas bactérias porque elas não têm núcleo organizado. A gente chama de divisão celular, mas a gente não chama, então, ali de mitose. Pode ser chamada, então, de pseudomitose, metamitose, mas mitose inicial não é. Certo? Perfeito. Depois vem a conjugação. Acho que a conjugação vai permitir, então, aqui, que a gente tenha fusão de duas células e elas troquem em material genético, que é a transferência de plasmídio através de uma fibra especial, que é chamada de pile ou pile sexual, que permite a passagem toda essa informação nervosa. Existem outros fenômenos importantes de destacar também. Que é o caso da transdução, onde a gente tem aqui a inserção do material genético viral na célula bacteriana e, em vez de entrar no ciclo lítico de morte celular, ele vai inserir o material e vai fazer parte, agora, do material genético bacteriano. Certo? E a outra é a transformação, onde uma bactéria assimila a plasmídio de uma bactéria, provavelmente, que morreu no meio e ela pega esse material para si. São alterações genéticas, não são reproduções, mas são mecanismos de variabilidade que as bactérias apresentam. Certo? A gente ainda tem aqui dentro do grupo as cianobactérias e as artes, que são os mais importantes de destacar. As cianobactérias, elas parecem-se com as bactérias, mas elas têm aqui, então, um mucopolisacarídeo que reveste a sua parede celular. Esse mucopolisacarídeo permite que as cianobactérias se agreguem umas às outras, formando o que a gente chama de colônia filamentosa, toda grudada. E por causa de elas, elas são grã negativa, já que tem o revestimento a mais do que peptídeo e glicano. Aqui dentro, nós temos, então, amelas dobras da membrana com os pigmentos fotossintetizantes. E o principal pigmento que tem ali é a ficocianina, pigmento que dá a cloração azulada, por isso que, antigamente, as cianobactérias eram chamadas de algas azuis. O termo cianofícia ainda é utilizado, mas o mais certo é a cianobactéria. São seres extremamente importantes porque eles são seres que entram no meio, modificam ele para que outros seres possam aparecer, ou seja, são seres pioneiros através da fotossíntese e da fixação do nitrogênio. Bom, e a gente também tem aqui as árquias. As árquias, elas são muito interessantes porque elas são do rinonera, mas pertencem a um domínio diferente. Em vez de ser do domínio bactéria, pertence ao domínio árquia, por diferença no ribossomo e no RNA ribossômico em si. Além da parede ser de glicoproteína em vez de peptídeo glicano. As árquias têm esse nome por viverem em ambientes bastante primitivos, em ambientes mais inóspitos. Nem todas, isso tem que ficar bem claro, mas elas foram conhecidas dessa maneira. Onde a gente tem algumas, por exemplo, que são as metanogênicas, produzem metano porque vivem em um ambiente sem oxigênio, então fazem a produção de gás de metano de forma considerável. As aloftas vivem nas salinas, por exemplo, a gente encontra salinas lá da Bolívia, com grande concentração de sal difícil à vida por causa da diferença de concentração. E as termoacidópolas, que vivem em regiões quentes e ácidas, que pode ser onde tem atividade vulcânica ou fossas abissais de grande profundidade. Então são seres muito importantes nesses ecossistemas. Perfeito. Então a partir disso, a gente pode começar a trabalhar com as doenças causadas por bactérias, que é sempre importante destacar, a gente tem um ano aí que provavelmente doenças vai cair com força na prova. Então a gente tem bacteriós que a gente pega pelo ar, que a gente inala elas ali na respiração. Como é que a gente acaba inalando elas? Geralmente no seu formato de esporo. O esporo bacteriano não é uma estrutura reprodutiva. O esporo bacteriano tem uma função de quê? De estado de latência, sobrevivência e ambiente inóspito. Então essas bactérias que não costumam viver fora do nosso corpo, saem no formato de esporo. A gente acaba inalando elas. Temos a pneumonia e a meningite, que tem que ficar bem claro, que pode ser causada por uma infinidade de seres. Existe a pneumonia e a meningite causada por vírus, bactérias, protozoários, fungos e até animais. Como por exemplo, na meningite a gente tem o cisticerco, e na pneumonia a gente tem a larva da lobriga. A tuberculose, uma das doenças mais encontradas no planeta, é um tipo de bactéria bastante agressiva, e tem a vacinação ABCG bem tradicional, que a gente toma ali e fica a marquinha no braço. Difeteria e coqueluche são doenças respiratórias. Eu sempre digo, tomem cuidado, principalmente com a difeteria. O pessoal costuma confundir com zinteria, que não tem nada a ver. Então toma cuidado com a confusão aqui. Notem que todas têm asterisco. Isso quer dizer que todas têm vacinação. Certo? Cortes, secreções, podem permitir a transmissão de outros bacteriódicos, como o tétano, através de objetos oxidados, não necessariamente ferrujados, mas oxidados. Não esqueça que difeteria, coqueluche e tétano apresentam a mesma vacina que a tríplice bacteriana. A ranceníase, que é a lepra, também se pega dessa maneira, hoje muito bem controlada a doença. E leptospirose, aquela doença muito associada a enchentes. Um corte na perna, o pé no mago, com contaminação pela bactéria, pode permitir o contágio. Essa bactéria está associada à urina de rato. A ingestão pode ser por leptospirose também. Tu pode ingerir objetos contaminados com as fezes do rato, que ou automaticamente com a bactéria. Cólera, uma vez que já causou pandemônio aqui no Brasil, hoje em dia tem vacinação. Boturismo, que está associado à má conservação de alimentos. E salmonella e febre tifóide, que estão muito associados a alimentos provenientes de frango. Com uma má manuseia, uma falta de higienização, que pode provocar essa doença extremamente agressiva, certo? A gente também tem as DSTs, ou hoje em dia mais famosas como ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. A clamídia é a doença desse grupo que é mais encontrada, então, ali dentro das DSTs do mundo. Como ela é uma doença muito assintomática, muitas vezes as pessoas pegam e nem sabem que estão contaminados com ela. Ainda temos a sífilis e a gonorréia. Essas três são grã negativa. A clamídia, por ter a parede muito fina, e as outras por terem, então, ali uma cápsula envolvendo a parede. E a gente tem uma dificuldade tremenda de produzir antibióticos para essas ISTs. Ah, então, um problema sério, porque elas acabam, no caso, tendo algumas más resistentes aos antibióticos. O índice indiscriminado desses antibióticos promoveu, então, uma seleção positiva para elas, uma seleção direcionada para as más resistentes, certo? Temos aqui ainda as que apresentam vetor, como a pulga que transmite a peste bubônica, gatifo. O piolho, que pode transmitir a tifo. O tifo está praticamente extinto, é só os comentários sobre isso. E carpata estrela, que pode transmitir a febre mafulosa. Esse é um problema. Tivemos já algumas situações no Paraná, mas é mais comum na região sul-deste e no centro-oeste. O ponto associado a animais silvestres, absolutamente capivara e anta. Mas pode ocasionar, então, a transmissão para humanos, animais domésticos depois para os humanos. Então, é uma doença bastante séria. Passando, então, aqui o reino monera, a gente ainda tem o reino protista. Reino protista, a gente tem, então, seres que são, pela primeira vez, eucariontes, uni ou multicelulares, e autótrofos ou heterotróficos, certo? O primeiro ser vivo do grupo que a gente fala são as algas. As algas são seres, então, ali, eucariontes, uni ou multicelulares, isso vai ser importante, porque a gente vai usar como critério de classificação, e autótrofos ou mixotróficos. O que é mixotrófico? É aquele que é autótrofo e heterotrófico ao mesmo tempo, certo? Bom, a gente tem, então, aqui, primeiro, as chamadas unicelulares, começando com as euglenozoas. As euglenozoas são de água doce, a grande maioria, são as únicas que não têm parede celular, então precisam dessa maneira do vacúor pulsátil para poder expulsar água em excesso na água doce, certo? É o controle osmótico efetuado por a sua canela. Perfeito. Temos aqui ainda as crisófitas. As crisófitas são algas que têm parede com sílica, e são o principal fitoplânton que a gente tem no planeta. O principal exemplo que a gente tem de crisófita é uma bem comum, na verdade, né? Deu um branco agora o nome da alga. Daqui a pouco eu lembro dela. A gente também tem aqui as pirrófitas e as dinófitas, onde a gente tem, então, aqui as ochantelas, que é um bom exemplo associadas aos corais, e ainda temos a maré vermelha causada por esse grupo de algas, tá? Tomem cuidado, a gente chama de maré vermelha porque essa alga do grupo é vermelha, mas nem todas são vermelhas, isso tem que ficar bem claro para vocês, certo? Vou continuando. Temos aqui ainda as multicelulares, onde temos aí, no caso, as algas chamadas de talófitas, porque produzem um talo ali para a sua estrutura de fixação. Parece até um caldo, mas não é porque não existe tecido verdadeiro, não existe uma organização tecidual. Isso é bastante importante da gente destacar, certo? Continuando. A gente tem aqui, então, três tipos. As clorófitas, comumente chamadas de verdes, as rodófitas, comumente chamadas de vermelhas, e as feófitas, comumente chamadas de pardos. Todas essas apresentam o ciclo que a gente dá o nome, então, de metagênese, né? De alternância de gerações. É um ciclo diplobionte, onde tem o esporófito diploide e o gametófito diploide, como vocês vê no ciclo reprodutivo vegetal, certo? Importante destacar que as clorófitas são as algas mais encontradas no planeta, e formam uma ligação com os fomos, formando os líquens. As rodófitas, a gente utiliza muito na indústria, do agar-agar, que é uma mucilagem utilizada na indústria, e também utiliza-se o nori, aquele do sushi. E a feófita, nós temos o kelps, que são aquelas algas gigantescas encontradas ali no desenho do Procurador Dori, que é um ótimo exemplo que a gente pode colocar. Certo? Lembrei. diatomáceos. A gente não estava passando batido, não. As diatomáceos são os principais tipos de crisófitas. Elas podem formar rochas chamadas de diatomidos. São fósseis que são utilizadas na indústria como funil, como um filtro, por causa da sua capacidade de ser bastante porosa. Perfeito? Então, deu para a gente ter essa revisada. Não esqueço também de revisar e biologiar. Certo? Um abraço para todo mundo e até a próxima.